Esse vídeo é para a família Machambomba, eu estou aqui no sábado antivéspera de Natal nessa perna aqui muito quente, essa água muito quente, mas eu estou gravando esse vídeo aqui para caracterizar quanto é quente esse amor da família Machambomba, então assim, eu estou vindo de três dias de viagem a Catanduva, estive lá com a Maria Paula, com a família da Maria Paula, com parte dos Madeiras, num encontro assim maravilhoso, eu queria ir lá, eu queria ir lá primeiro para agradecer a vinda da Maria Paula aqui ao nosso encontro, porque foi uma presença muito forte, né, e creio que para ela também foi muito importante, creio não, eu tenho certeza, porque tudo que eu vi agora na ida lá na casa da Maria Paula, no contato com as filhas, com os netinhos maravilhosos, assim, Machambomba, essa geração saída, os garotinhos, as menininhas, então eu acho que esse envolvimento deles com esse enredo maravilhoso que a Sara construiu a partir, né, do que foi deixado pela tia Leia, né, de história, mais a pesquisa da Sara, isso tem um valor enorme, eu queria agradecer muito a Sara por tudo isso que ela construiu, pelo histórico, pelo enredo da família, gente, é um legado muito forte, nenhuma família, poucas famílias têm uma história da época do império, que começaram lá com o tio padre, diremos assim, com os rebelos Guimarães, com os Moreira Leite, que depois vieram os Martins, amanhã os Martins não vão estar mais aí, mas vão estar a sequência da história de cada família que tiveram origem lá nos rebelos Guimarães e no Moreira Leite, tiveram Martins durante uma fase importante, uma fase que transmitiu tanto amor, tanta arte, né, tudo isso que nós vemos hoje aí, tanta bailarina, Maria Paula, a Cecília, Ana Carolina, pô, aquela doçura lá dos Barbosa também, nós vamos fazer uma grande apresentação do Lago dos Barbosa.